A distância que eu venci e o rastro que ficou Guardam entre si vaga semelhança Se a conta não fechar, antes de fechar o bar Concordo em discordar das nossas lembranças Pontos de vista, contos de fadas Ponto de fuga, encontro das linhas Lá no fim da estrada A cidade em que eu nasci e aquela que nasceu em mim Guardam entre si vaga semelhança O império encolheu, colheu o que plantou Do que havia, só restou vaga semelhança Pontos de vista, contos de fadas Há um ponto cego, encontro de egos que não leva a nada O mapa e a cidade, o fato e a lembrança Guardam entre si vaga semelhança O mapa e a cidade, o fato e a lembrança O mapa e a idade Obrigado.